Sim, mas porra Se não funcionar, eu não vou tocar, né, cara? Não vou ficar aí Alô, alô Ah, vamos tomar no cu, velho Se não funciona, eu não faço cara de palha Tô aqui dentro Eu estava desocupado Uma viagem decidiu fazer Com seu gordinho fuçado O Brasil queria conhecer Saiu de Porto, era um dia nublado Apenas John e o seu gordinho fuçado Litoral resolveu curtir Pela frio aí foi a tramanda E em tramanda foi no pica-pau Tomou uma fira e saiu legal Tudo como um pane chato Apenas John e o seu gordinho fuçado A sua vida era um gordinho fuçado Não viveria sem ele ao seu lado Sua vida era um gordinho fuçado Não viveria sem ele ao seu lado Ei, o posto ele a conheceu Sobe seu corpo e de tudo se esqueceu A garota resolveu viajar A garota resolveu viajar A guarda ele foi lhe apresentar Mas foi lá que o seu gordinho fuçado Mas foi lá que seu sonho acabou A sua baquina garota levou Hoje ele só quer saber Que surfar e se enlouquecer Sua vida era um gordinho fuçado Não viveria sem ele ao seu gordinho fuçado Não viveria sem ele ao seu gordinho fuçado